Caso Flor de Lis, vocês provavelmente já ouviram falar deste episódio. É um caso muito conhecido que chocou o Brasil todo por se tratar de uma pastora muito conceituada inclusive no meio gospel. Aparentemente criou-se um personagem muito convincente e ela tinha uma reputação enorme entre o meio evangélico. Não só entre o meio evangélico, mas entre o meio artístico. Já fizeram um filme dela inclusive, horrível por sinal, muito de mau gosto. Ela era uma cantora que fazia muito sucesso, tinha oito igrejas. Então era uma pessoa que tinha uma reputação ilibada. Vamos dizer assim, ilibada. Porém, como todos sabem, essa pessoa que é acusada de mandar matar seu próprio marido. Ela foi indiciada pela polícia, foi acusada pelo Ministério Público e está presa. Ela e alguns dos seus filhos. A gente vai falar um pouco de Flor de Lis. Mas antes, gostaria de pedir, como todas as vezes que eu faço vídeo aqui, que vocês se inscrevam neste canal. Inscreva no canal Café com Flores. Então se você não se inscreveu, veja aí embaixo. Se estiver vermelho, é porque você ainda não se inscreveu. Você precisa inscrever para ajudar o canal Café com Flores. Aqui tem comentários, aqui tem informação, aqui tem literatura, aqui tem entrevista, aqui tem música e muito mais. Vamos falar hoje da cantora gospel, pastora e ex-deputada Flor de Lis, ou Flor de Lis, como vocês preferem chamá-la. Não vou contar aqui a história da Flor de Lis, até porque ela tem uma história muito grande, uma história bonita e trágica ao mesmo tempo. Bonita pelo personagem que se criou. Eu, que sou um poeta, posso dizer assim que o meu livro preferido é Dom Casmur. Bom, e hoje eu vou contar uma história para você, digna de literatura, digna de filme, um filme de verdade, não de personagens irreais, personagens fakes, uma história fake, mas trágica, como é a história de Dom Casmur, do glorioso Machado de Assis. Em Dom Casmur, há um enredo que se gira em torno do mistério. Afinal, Capitu, personagem principal, traiu ou não traiu Betinho? Eis a questão. Nunca se soube, na literatura universal, que Capitu veio a trair. A gente tem versões, a gente tem hipótese e o que tem a ver com o que eu quero falar hoje, muito. Essa história que eu vou contar hoje tem a ver com muito mistério e versões diferentes. Flor de Lis foi acusada de matar o seu marido. E vocês estão vendo aí no noticiário. É uma história que eu me debrucei bastante. Eu li muito sobre esta história. E eu tenho algumas conclusões, de acordo com as minhas pesquisas e com o que eu acho deste caso. Como eu estava falando antes, sobre Dom Casmur. Na literatura, não se sabe se Capitu traiu o Betinho. Na realidade, no mundo real, também havia dúvida. Se a ex-pastora matou o seu ex-marido. Na literatura, a gente só ouve a versão de Betinho. Não ouve a versão de Capitu. É isso que está acontecendo no mundo real. Imaginem vocês que, assim que o pastor Anderson do Carmo morreu, Várias das suas filhas e netas de Flor de Lis, colocaram nas suas redes sociais momentos de luto, palavras de solidariedade, saudade. A própria Flor de Lis disse que Anderson do Carmo era um herói, porque morreu protegendo a sua família. Palavras dela. Ele sacrificou a vida dele para proteger a família, não permitindo que eles entrassem nem de casa. Morreu protegendo a sua família. Foi uma versão. Houve um assalto. A primeira versão, preste atenção. Houve um assalto. E com isso, Anderson reagiu este assalto e acabou morrendo. A polícia acabou descobrindo que não. Anderson foi assassinado, assassinado dentro de casa, por alguém próximo à família. E não demorou muito para encontrar o Flávio. O próprio Flávio, filho biológico da cantora. Assim que chegou na delegacia, assumiu o caso. Aí prenderam também um outro filho adotivo, chamado Lucas. Este comprou a arma, como ele já estava, já tinha diligências lá na delegacia serem cumpridas. Foi expedida a prisão dele também. E ele está lá até hoje preso. E inclusive já foi julgado e condenado pela participação na morte do pastor Anderson do Carmo. Mas a Flor de Lis negava e negou até o último momento. A polícia não podia prendê-la porque ela era deputada. Por conta do fórum de prerrogativa que ela tinha como deputada federal. Houve um julgamento na Câmara de Deputados. E a mesma perdeu o seu mandato. Perdeu o seu mandato. E com isso, a polícia pôde grampeá-la. Pôde prendê-la e a mesma se encontra presa já há algum tempo. Está se criando uma teoria agora que a motivação do crime foi por conta de abuso sexual de Anderson do Carmo. Estou aqui afirmando que houve ou que não houve. Estou apenas dando a minha opinião com base no que foi noticiado pela mídia. Com base nos depoimentos que eu li. E com base no processo. Inclusive da versão dos advogados. Então, gente. É isso aí. Só que o Anderson não está aqui mais para se defender. Assim como Capitu. Não teve a versão de Capitu na história. Então é muito fácil jogar a culpa em alguém. É muito fácil jogar a culpa em alguém que não pode se defender. A irmã do Anderson, que foi uma das suas grandes defensoras, ela também não estar mais aqui. A sua mãe, que chorava desesperadamente. Talvez ali uma das únicas pessoas que choravam com sinceridade. Ali debruçada no caixão do seu filho. Ela também não estar mais aqui. Foram mortes aparentemente naturais. Mas que não deixa de ter sido culpa dessa tragédia toda que assolou essa família. É uma tristeza enorme. Porque era uma família que inspirava muita gente. Mas a gente viu que era tudo mentira. Isso aconteceu porque alguém decidiu que o melhor a fazer seria eliminar o pastor Anderson. Ao invés de separar. Ao invés de romper relação. Todo aquele ambiente, toda aquela narrativa foi uma construção dele. Ele era o mentor de tudo aquilo. E ele fazia muito bem esse papel de passar a bola. De se colocar em segundo plano. Mas quem na verdade estava no controle era ele. Isso despertou muitos ciúmes, inveja, disputa. Mas será que Anderson era um abusador? Como já falei, já li todos os depoimentos desse caso. Não foi o que pude constatar. Inclusive depoimento dos próprios filhos adotivos. Muitos deles falaram que Anderson era rígido sim. Ele impunha regras na casa. De que não podia sair sem dar justificativa a ele. E a flor de lis. Que ele obrigava os filhos a trabalhar. Até aí tudo bem. É típico de qualquer família. De um pai. Mas abuso mesmo. Só a versão da Simone. Que é a filha da flor de lis. E os filhos próximos dela. Também há os tiros na região da genitália. Que podem ser interpretados como elementos de crime e de vingança. Ligados a abuso sexual. Ou simplesmente uma mensagem. Para que aquela versão fosse direcionada para aquele patamar. De justificativa de crime. Como de fato aconteceu. Há também algumas entrevistas em que o jornalista e escritor Ulisses Campeles. Que está lançando um livro agora. Intitulado. Flor de Lis, a pastora do diabo. Que ele só não tinha lançado ainda. Porque não havia acontecido o julgamento. Então Ulisses diz que Anderson era um demônio em pessoa dentro de casa. Que ele cometia sim o abuso. E que essa informação foi feita. Segundo ele com base em testemunhas. Mas como foi dito agora. É fácil dizer, acusar. Ele não está aqui para se defender. Na minha opinião. Como uma pessoa que leu muito sobre isso. É que Anderson não era uma flor que se podia cheirar. Ele sim convivia com uma flor que não podia cheirar. Ele não era um anjo de candura. Mas em relação aos abusos sexuais. Não acredito que isso aconteceu. Até porque o foco dele era outro. Era o controle financeiro. O negócio dele era isso. Dinheiro. O terreno sexual estava muito mais voltado para Flor Delis. Do que propriamente do Anderson. É possível que ela tenha o envolvido de alguma maneira. Em algum ritual ou coisa do tipo. Mas pelo que me parece. Esses impulsos eram mais do lado dela. Que propriamente dele. O Anderson morreu pelas questões financeiras. Controle. A igreja faturava muito. Milhões por ano. A Flor Delis não estava vendo esse dinheiro. Só que eles tinham oito igrejas. Esses templos eram alugados. Tinha essa justificativa. Ela não tinha a mínima noção. Então. Mas infelizmente aconteceu tudo isso. Uma pena. Porque. Era uma família. Como eu disse. Que inspirava muitas pessoas. Ela era considerada mãe de 55 filhos. Ajudou de fato. Muita gente. E ali no começo da sua trajetória. Podia se ver. Uma verdade. Uma intenção boa. Mas. O poder. A corrompeu. O poder. O dinheiro. A corrompeu. Isso. Infelizmente. É uma coisa que acontece muito. Com o ser humano. Se você não tiver uma base forte. De caráter. De princípios. Você acaba entrando. No jogo. Sujo. Do poder. Não estou aqui falar. Que todo mundo. Pensa. Que todo mundo é corruptível. Isso é um outro debate. Mas. Que o ser humano. Na sua essência. Ele tem propensão. Ele é propenso. A se corromper. O que de fato. O contém. São os princípios. É a sua fé. Isso. Está ligado. A muitos fatores. Então é isso pessoal. Que eu tenho a dizer. Sobre o caso. Flor Delis. É isso. Que a justiça. Seja feita. E que as pessoas. Que participaram. Deste brutal. Assassinato. Pague. Pelas suas ações. É isso. Que a gente. Espera. Então. Vou ficar por aqui. Desejo muita sorte. E até o próximo vídeo.